As exportações de café ultrapassaram 4 bilhões e meio de dólares no acumulado do ano. De janeiro a setembro, o Brasil enviou quase 27 milhões de sacas do produto para o exterior, uma queda de 0,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ainda segundo o Ministério, o café verde, moído, torrado e solúvel tem participação de 6,9% nas exportações do agronegócio brasileiro, aparecendo em quinto lugar na pauta de exportações do Brasil. Os principais destinos são Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão, Bélgica e Reino Unido. De Brasília, Ana Gabriela Salles.